Música ZMT Premium quer fazer campeonato baiano de MMA Amador No início do projeto, a intenção era apenas providenciar um local para realizar treinamentos de MMA seguros A proposta aqui é fazer realmente um local diferenciado Para as pessoas virem com o luxo, com o prazer de treinar Com toda a técnica que traz a equipe ZMT há muitos anos aqui já no mercado de laura de freitas, Brasil e mundo E a gente com toda essa questão da pandemia, a gente precisava de um espaço que agregasse E tivesse um distanciamento social para a gente conseguir fazer o treino de uma maneira adequada e segura para todo mundo Mas deu tão certo e a procura foi tão intensa Que a equipe ZMT resolveu iniciar conversas com a Federação Baiana de Jiu-Jitsu e MMA Para realizar um campeonato baiano Amador da modalidade O Walkie Togo na intenção inicial era trazer para as pessoas a realidade de estar numa luta De estar num cage fazendo combate E aí as pessoas gostaram tanto da ideia e começaram a procurar A gente já está desenvolvendo agora campeonato de MMA Amador A gente ainda está decidindo com a Federação Mas provavelmente sejam lutas casadas como é de praxe do MMA E a gente casa as lutas de acordo com o peso de cada um Nosso objetivo é trazer de volta a tendência do MMA no cenário baiano e no cenário nacional Porque com a pandemia isso ficou mais difícil de acontecer A gente quer analisar a situação para ver se a gente consegue colocar um público restrito Com o distanciamento ideal e com todas as normas de segurança por conta da pandemia Mas com certeza também deve ser através de um YouTube, através da televisão Para as pessoas acompanharem também de casa A Federação está organizando isso E procurar as lutas a partir de agora de setembro Para quem sabe outubro e novembro a gente já conseguir fazer o evento A ideia inicial é ser evento em um dia e não um circuito Mas existe a possibilidade também de a gente fazer um circuito por etapas E você ir passando por etapas a cada evento Até chegar numa grande final Ou a gente fazer as lutas casadas E o evento dando certo, sendo um sucesso A gente coloca outras etapas com disputas de cinturão Música Música